Então vai! É aqui que eu precisava É que eu não tava cortando Já tá aberto Você tem razão? Ah, você tem razão! Vou ouvir Será que Alguém está aqui? Quer ajuda? Pelo menos Eu queria vir sozinha tudo Agora você quer... Opa! Tô aqui É? Então mostra aqui pra papai Tira a mão daqui alguém Aqui Olha o Gabriel O Gabriel tirou Vira pra cá 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 Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vira pra cá Uau! O que no meio neste? Olha lá Olha lá Olha lá Adesivos Olha Tem adesivos Esses são adesivos Olha Adesivos? Sim Que podem colocar no chão Só pra virar o mar E essa E essa é a perna dele Olha Olha que esquisito Quer ajuda pra montar? Quer ajuda pra montar? Deixa eu ver Deixa eu ver É eu vou ver ali Olha a Laura Ó Vamos colocar esse daqui aqui Olha aí É Olha aqui ó É Mostra os adesivos filha Deixa eu ver É Cadê os adesivos? Ali atrás e você Olha Gabriel Tá montando aqui Olha O papai tá montando Ó Olha aqui Gabriel Nossa Ele é Rex Nossa Que dinossauro legal Olha E você viu que ele faz? Que? Olha ali ó Olha lá Ó Nossa Mostra pra mamãe o que ele faz Mãe 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 Olha isso mãe O que ele faz? Ele faz isso ó Ele faz isso ó Uau E o que que é aqui que tem mais? Agora nada Agora vamos abrir o da irmãzinha Agora é o da irmãzinha mãe É Então vai com a paraca É Depois que eu abri meus três ovos Tchau Tchau